Oi, gente! Aqui eu tô com uma mão de luva suja aqui, de tinta. Eu tirei essa daqui, ó, pra poder gravar pra vocês. Vamos começar aqui fazendo a curadoria desse sapato aqui por vinho. Sim, gente, a gente usa sapato de brechó, sim, porque a gente é econômico hoje em dia muito mais do que a gente já foi. A gente comprava de promoção. Todos os sapatos do meu filho é de parceria quando eu gravava no Braz. Só que enjoa, né, gente? Ele tem um de verniz novo na caixa que ganhou de parceria faz tempo, não acaba nunca, porque usa muito pouco. Tem um cinza lá maravilhoso. Aí, de vez em quando, se eu acho alguma coisa que serve, porque é muito difícil, roupa e sapato, calçado de homem no bazar, eu cato mesmo. Esse sapato aqui foi 50 centavos. Sim, é isso mesmo que você tá ouvindo. Porque tinha outro lá, um tênis branco, que eu vou até te mostrar ele sem palmilha e sem cadarço, daí o moço fez dois por um. É isso mesmo que você tá ouvindo. Miga, sua louca. Aí, então já passei aqui, ó. A primeira levada foi um pano velho aqui, que eu corto umas camisetas de bazar mesmo. E depois que eu uso, obviamente, já vai pro lixo, porque camiseta de bazar, a gente paga um real, né? Quer ver, eu vou te mostrar. Fica com essa imagem aqui já, ó. Eu já dei uma prévia limpada. Aqui, ó. Então, eu comprei essa camiseta aqui. Ah, não, perdão. Isso aqui foi de doação. Uma caixa que eu ganhei de doação, eu separei umas blusas assim de malha, pra poder... Isso aqui foi um detalhe que eu achei uma vez, novinho de recorte de fábrica de camiseta. São novos. Aí, ó. Novo, né? Aí, eu vou picando e vou usando e vai... Usou, jogando no lixo. O jogo é chegando no lixo. Não tem... Aqui não tem reaproveitamento desses panos, não, tá? Não mesmo, porque eu tenho um monte e é fácil de conseguir. Voltando aqui ao assunto principal do vídeo. Tá vendo aqui? Por que que eu te mostrei? Tô te mostrando esse sapato. Porque esse, especificamente, tá sem... Ele é totalmente de couro, ó. Tá sem o solado. Veio com um ali que eu vou pegar ali pra te mostrar. Só que eu sei fazer isso. Porque com uma borracha que eu tenho aí de tapete de carro, eu acho. Ou era de pneu, de bicicleta, não me lembro. Porque é borracha. E pra você mandar pro sapateiro, esse sapateiro que ele vai me cobrar 25 reais. E eu sei fazer e uso... Cadê? 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 Vai ficando com essa imagem aí. Pera aí. Eu uso cola de contato, que já tá final. Eu tenho uma nova ali, graças a Deus. Tem que deixar na reserva, né? É um sapato extremamente caro. Entendeu? Mais de 400 e poucos reais. Porque ele é solado de couro. Ele é couro. Acho que é até mais essa marca aqui. E eu vou mostrar pra você... Que eu trouxe pra tirar... Eu ia até jogar fora, tava saindo, mas eu trouxe pra tirar o molde. Colou. Engraxou. Primeiro passo que eu tô fazendo aqui com ele. Colou, engraxou, tá novo. Estou de luva. Uns creme aí que a gente vai usando aí, vai vencendo. Até essa aqui nem tá vencida ainda, mas... Não gostei do cheiro já. Ó, primeiro passo é a limpeza com hidratante corporal, facial, pernal, braçal. Você vai limpar, tirar o grossão. Depois com essa escovinha de dentes véia assim, você vai limpando aqui. Resumo. Já tirei o primeiro pó desse aqui, grosso. Agora eu vou tirar esse daqui. Vou jogar esse pano fora, vou pegar outro limpinho. Vou dar mais uma limpada. Depois com um terceiro paninho, porque eu tenho um monte, eu pico tudo, tô de luva. Eu vou colocar... Ele usou a forma espelha, porque esse é um sapato que não podemos lavar, minha gente. Esse não podemos lavar. Porque ele é totalmente de couro. Solado e tudo. Então, esse carinha aqui não vai poder ser lavado. Entendeu? Então, vai ter que embebedar um... Tem esse aqui. Esse daqui, vou te mostrar aqui, ó a minha parte de... Aqui tem um açaí que eu vou fazer curadoria dela. Depois eu vou mostrar pra você. Então, a gente vai tacar isso daqui. Né? Num desse daqui. Limpinho. Na verdade, eu não vou nem secar. Eu vou tirar o grosso aqui de dentro, pra tirar a poeira. Depois eu vou espreiar esse daqui e deixar no sol. É o que tem pra hoje, porque sapato de couro não podemos lavar. Vamos ver como é que vai ficar o resultado final disso aqui? Agora eu vou mostrar pra você o solado. Sim, gente. Eu uso produto de qualidade, tá? Lisoform, lisolo. Não tenho nada pra falar sobre ele. Eu já testei outro. Tem uns primos aí, que não eram tão baratinhos. E não deu certo comigo. Enfim, aqui, ó. Tá vendo? Então, eu trouxe até um desses... De um deles pra poder tirar o molde. Aqui eu vou fazer direitinho. Corto com estilete. Passa a cola de um lado. Do outro, no novo, né? Que eu vou fazer. Que eu não sei onde tá a borracha agora pra te mostrar. E vou colar. Espera, espera. Se for ver, eles falam 20 minutos. Eu espero mais de uma hora. Se bobear, um dia pro outro. E pra poder juntar as duas partes direitinho. Esse aqui foi outro par de sapato que tava zeradão. Aí, ó. Só porque tava sem palmilha, sem cadarço. Palmeira tem aí. Cadarço também. Tem, cumpri em São Paulo, tem um monte. Ah, deixa eu te falar. Tá vendo aqui, ó? Ó. Já cola esse... Ó. Até se traga a luva. Mas é bem que essa daqui tá podre. Essa também é outra que já vai tirar. Jogar no lixo porque eu tenho uma caixa de luva. Que eu comprei com 100 pares. Pra esse tipo de coisa. Na verdade, não foi pra esse tipo de coisa. Foi quando eu operei lá em Minas. Que eu comprei pra poder... O Vinícius lá falou, você não serviu. E agora ficou pra esse tipo de coisa, sim. Que eu falei, o que que eu vou fazer com essas luvas? Usar e jogar fora. Então, já comecei aqui, ó. Então, você... Vem aqui. Pra tirar a poeira grossona. Depois disso tudo aqui... Daí eu vou dar uma engraxada nele. No final das contas. Tá? Ó. Com essa escovinha aqui. A gente vai tirar a sujeirinha desses frisos aqui, ó. E daqui, galera, ó. Tá vendo? Peraí. Ó. 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 Olha a diferença ali, ó. Entendeu? Vocês vão ver a transformação desse sapato aqui. Depois vocês me contam. Então, eu tô fazendo aqui o antes e o depois pra você. Olha. Bom. Te doaram. Eu comprei o psiquiatra. Você tá voando e formando. O planeta agradece. Meu bolso, então... Também. Gente. Finalizando aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Já usou. Olha aí o solado novo aí, ó. Galera, ficou da hora. Ficou da hora, Vini? Olha. Aqui, ó. Agora dá pra ver melhor. Olha lá. Nossa, gente. Por Deus. Por Deus. Um sapato bonito, ó. Tá certo? Minha mãe é top, né, irmão? Aí, já usou. Não descolou. Aqui, ó. Tá uma acabadinha assim. Porque eu não sou sapateira profissional, né, gente? Mas, olha. Então, tá aí. Vai ficar de baixo, hein? Que vai olhar de baixo. É, vai ficar de baixo. Tá engraxadinho. Olha aí. Um sapato chiquetérrimo. E pra usar muito pouco com terno, entendeu? Você gostou? Valeu a pena aí. Assiste aí. Dá um joinha pra nós. Se inscreve no canal. E esse solado dele é de couro legítimo, olha. Não pode nem tomar chulo aqui esse tipo de sapato. Gente, perfeição, né, Vini? Vini amou, galera. Amou. Beijo. Até o próximo vídeo. Ai, tá aqui. Eles vão formar aqui, hein, galera. Um monte.